Pessoal, tá vendo que variedade? Pessoal, se inscreve lá, fornecedor de calçadão, todo o mercado de calçadão, vocês vão encontrar lá. E aqui, pessoal, todo o mercado de um modo assim, vocês vão encontrar aqui, Michel Santa Cruz. Então, aproveita a oportunidade, show de bola. Pessoal, vai ser um tour de 15 minutos aqui, então a gente vai fazer aquela estreia, tá bom? Se inscreve também lá, Marcos do Toritame Região, pessoal, Votato Coagres e Feiras de Pernambuco. E também, pessoal, o seu fornecedor aqui, Santa Cruz Feira Digital e José Burgos, pessoal. Muito bom aqui, ó, bem bonita aqui, olha só. Show de bola. Olha esse, que legal aqui. E também, pessoal, outro canal chamado Sala de Costura, Blogueirinho do Atacado, José Burgos e Toritama, Feira e Região e Mônico e Bento, pessoal. Então, aproveita a oportunidade. Eu tô aqui, pessoal, no modo assim, Santa Cruz, tá vendo? Então, eu comecei a picar e eu vou passar pra vocês. Olha só que bonito aqui. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Que legal, velho. Muito show mesmo. Bem bonito mesmo. Ô, mãe, tem um cartãozinho? Tem cartãozinho. Diz teu telefone. Ok, faz a conta. É aqui, ó. Mas só é aqui. Ah, aqui? Aí, ó. Pessoal, o cartão é esse aqui, olha só. 81 Pernambuco, 93, 9 na frente, 91, 23, 96, 14. Então, esse é o contato. Liga entre contato aí, que é uma mercadoria muito boa e diferenciada de tudo. Então, vamos fazer aqui, girar essa mercadoria aqui. Olha só que legal. Temos coco aqui, tá vendo? Coco veio. Vamos passear aqui, vamos ver a mercadoria. Deixa eu ver. Oxi, tem um au au. Vocês já viram um au au? Oi, tudo bem? Quanto tempo. Onde é que ele tá sempre sorrindo? Olha que coco. Olha que legal. Pessoal, esse é o boxe da meia. Quem quiser meia, a meia é aqui. Olha só. Quem quiser meia, pessoal, de todos os gostos, é aqui o contato. Tá vendo a quantidade? Show de bola, pessoal. O boxe aqui é bastante extenso, é muito grande. Tem meio pra futebol também aqui, ó. Olha só, meião de futebol aqui. Excelente. Show de bola. Muito bom. Tem todos os times de futebol, nacional e internacional. Também temos os kits de meia do pequenininho pra criançada aqui, ó. Excelente. Muito bom. Ô, pai, tem um cartão no telefone? Vem, hein, cartão. Vem, aí. Qual o valor do kit, pai, dessas meias? Vai, chefe. O valor do kit, dessas meias? Vinte reais. Vinte reais. Vinte e dois. Vinte e dois. Vem quantos pares? Vem, doze. Doze. Um meião de futebol, tá? De quanto? Tem um Apollo de cento e oito. Apollo de cento e oito a dúzia. Pronta. Selec. Tem oitenta e quatro. De sessenta. Tem aquelas meias sociais. Tem. Mostra aqui. Meia social da Buc. Da Buc. Tá custando quanto? Diga aí. Um é oito, três é vinte. O pacote é quarenta e cinco. Pronto. Com doze unidades. Show. E esses canos curtos aqui que o pessoal fala tanto? Vinte e dois com doze. Pacote. Pronto. Show de bola. Muito bom. Esse daqui é o que, meu pai? Isso aí é cueca box. Cueca box. Tá custando quanto? Sem costura. Vinte reais. Vinte reais. Pronto. Excelente. Então é isso, pessoal. A variedade é enorme. Aqui vocês querem meia, vocês encontram aqui. Essa é o ponte. Tá bom? É muita mercadoria aqui diferenciada. O contato, pessoal, aqui, ó. Edson Meias. O telefone é oito um Pernambuco, nove da frente, noventa e três, dezoito, trinta e quatro e setenta e quatro. Pessoal, olha só. Vindo setor laranja, rua P, o box do senha é o cinco e quatro. Tá bom? Então, liga pra ele aqui que vocês vão comprar mercadoria. Obrigado, meu pai. Obrigado, meu pai. Olha só que linda aqui. Qual o valor desse short? Vinte e sete reais. Pessoal, vinte e sete reais a sacada aqui, ó. NF FIT é a marca, pessoal. Bem bonita aqui. Olha. Olha só que show. Bem legal. Tá vendo que vinte e sete? Tem um cartão, mãe? Não, o cartão é não. Eu? Olha só, pessoal. Que linda aqui. A mãe pega. Mãe, pra cá. Pessoal, a nossa marca tá bem aqui, ó. NF FITs. E o telefone que eu passo pra vocês tá aqui. Cadê meu pai? Foucault. Oito e um Pernambuco. Nove na frente. Nove e dois. Treze. Oitenta e nove. Cinquenta e um. Então, pessoal, é isso aí. Liga e pega a mercadeira. Mercadeira bonita demais aqui. Diferenciado de tudo. Olha só que coisa linda aqui. Tá vendo? Fechou? Ô, mãe, o conjunto ali em cima tá de quanto? O conjunto. O laranho, o rosa. Uma calça ali. Trinta e oito. Pronto, show. Muito bem. Obrigado, viu? Excelente, pessoal. Muito bom. Pessoal, ótimo demais. Tem as lojinhas do lado aí, pessoal. Olha só. As lojas aqui bem diferentes. Tá vendo que legal? Payshot. Payshot. É a marca. E também, pessoal, tem Ana Evelyn. O nome da minha filha. Deixa eu prestigiar o nome da minha filha. Olha só. O nome da minha filha. Eu também. Olha os vestidos deles aqui. São bem legais. Tá vendo que bonito? Deixa eu dar uma moral aqui pra turma aqui. Olha só que show. Pelo menos tem meu gosto. É que vem bem legal mesmo. Olha só que show. Que legal. Vamos. Vamos. Tô me invadindo aqui, viu? Qual o valor desse vestido, pai? Me diga aí. 38 atacados e 40 varejos. Pessoal, 38 atacados e 40 varejos. Muito bonito mesmo. Show de bola. Olha só que lindo. Excelente. Show de bola. Esse é show. É bonito mesmo. Opa, tem um telefone? Olha só. Olha só. Tem cartão? Tem cartão? Tem cartão? Tem cartão. Tem cartão? Ah, aqui? Tem cartão. Olha só, pessoal. O estoque é enorme aqui. Então, vem compartilha com a gente. Olha só. O nome da minha filha é Evelyn. Ana Evelyn Moda Feminina, pessoal. O contato tá bem aqui. Olha só. Cadê? Cadê? 8 e 1 Pernambuco. 9 na frente. 92, 20, 49 e 20. Então, vamos lá. Deixa eu passar. Gostei demais. Vamos passear. Vamos pegar uma mercadoria diferente. Tá rolando. Toma em 8 minutos. Vamos passear um pouco mais. Não, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Qual o valor dessas calcinhas, meu pai? A partir de 5 reais. A partir de 5 reais. Excelente, pessoal. Show de bola. Tá vendo? Olha ali em cima, que legal. Olha aqui nos cueca box também. O cueca box, pai. O quinto com 3, tá? De quanto? Esse daqui é 2.15. 2.15. 15. Aí tem a tradicional velha. É de 5. Então, show de bola. Olha só. Bem legal mesmo. Tem o telefone ou vai? É o católico. Pronto. Olha só. Show de bola. Pessoal, liga pra turma aqui, que a turma vai chegar aí através de discussão de transportadoras. Rosa linda, pessoal. Langerie. Temos tanto calcinhas pras mulheres, como escoca box pra meninos, pra homens. É, 81, Pernambuco, salvo da frente, 8908-6451. Obrigado, mãe. Claro. Show de bola. Muito bom. Muito legal. Então, vamos andar mais. Temos 9 minutos agora, no momento. Temos esses copos aqui. Copos aqui. Como é o nome desse negócio? Por favor, da minha memória. É, Sutiã de Boas. Sutiã de Boas. Muito bem. O valor dele, mãe, tá de quanto? 14. 14 reais aqui, pessoal. E o Gigi, 16. PMG, 14. PMG, 14. PMG, 14. E o GG, 16 reais. O GG, 16 reais. Pronto, decorei. E o conjunto, também. É assim, ó. O conjunto, Sutiã de 20 reais. Assim, ó. Pronto, vendo aqui a calcinha. E o GG, 22. Show, muito bom. E quando aqui é bom, vai garantir. O GG, 22. Agora, tá aqui tudo atacado pra aí. 2 reais. Olha, pessoal. No atacado, cai 2 reais de cada um deles aqui. Excelente. Show. Olha só que coisa que coisa aqui. Tem vários modelos diferentes. Várias cores. Olha só a quantidade de cores aqui. Pessoal, muito legal. Olha esse. Aqui é o ponte, pessoal. Aqui é o ponte da calcinha lá da Langeirinho. Show de bola. Muito bom. Ó, mãe, tem o cartão. Cartão, telefone. Show de bola. Se você der o oi aí, você recebe o cartão de tudo que der. Pronto, tranquilo. E ele faz de entrega também? A Lire Langeirinho. Essa é a marca? A Lire? É. Pronto. Pessoal, o telefone tá aqui. Tá. Pessoal, olha só. Vocês vão lá no Instagram da turma. Agora não é só aí, não. Vocês vão lá e seguem a turma. A mercadoria vai ser exposta lá. Tem muita mercadoria bonita que vocês vão ver e vão acompanhar. O telefone, pessoal, vocês dão um oi que a gente manda um catálogo. Vocês vão acompanhar cada mercadoria lindíssima que tem aqui. E o precinho é ótimo. Pode mandar um oi que a gente tá aqui pra atender vocês mesmos. 81 Pernambuco, 9 na frente, 93-44-77-21. Se quiser vir aqui, pessoal, no setor Laranja, no bloco 4, loja 8, no setor Laranja, rua P, o box é o 50, 52-S, onde eu estou aqui, tá bom? Então é isso. Obrigado, viu, mãe? A turma vai ligar pra senhora. Muito bom, muito legal. Muito show de bola mesmo. Bem legal mesmo. Muitas coisas bonitas, pessoal. Eu quero pegar o contato pra deixar pra vocês. Ah, esse daqui eu vou encontrar. Olha só esses bórios como são diferentes. Olha só. Show. Show de bola. Olha aí, rapaz, bonzinho. Qual o preço aqui, meu pai? 60 reais. Show de bola. Olha só, pessoal, que mercadoria diferente. 60 reais esses bórios. Show de bola. Pessoal, esse é o contato, tá vendo? Ficou? Ficou cair, meu pai? Se ela tá ajudando, não. Foi triste. Mas, pai, você tem um cartão? Um cartão? Tem. Me dê aí o cartão pra registrar aqui, que tá difícil pegar ali. Pessoal, o contato tá aqui, pessoal. Arco-íris, Moda Praia, pessoal. Telefone é 81 Pernambuco, nós lá na frente. 89120099, pessoal. Então é isso aí. Se quiser vir aqui, pessoal. Eu tô laranja, rua P, o box aqui é 40. Então aproveita aqui e liga pra turma aqui, tá bom? Obrigado, hein, pai. Show de bola, irmão. Tá terminando, pessoal. Ali no finalzinho, já o finalzinho do setor rosa, eu já tô super atrasado. Eu tô correndo pra ir pro meu trabalho. A turma tá me esperando. Deu segundo trabalho, pessoal. Então, deixa eu ver. Aqui tá interditado, então vamos pra cá. Olha o cachorrinho de volta. Enquanto esse cachorrinho três vezes. Acho que ele vai trazer boa sorte. Olha só essa mercadoria diferente aqui. Olha só que churro. A sorte aqui é um espetáculo. Olha só que lindo. Bem bonito mesmo. Excelente. Pessoal, o preço das camisas ali, 40 reais, e o short, 35 reais. E a nossa marca é bem essa aqui, olha só. PN Multimartas, pessoal. O telefone é 819 na frente. 9599-32-72, tá bom? Então é isso aí. Segue a turma aí. Vamos andar um pouco aqui pra gente não pegar mais uma variedade de caramba e tudo aqui. Mas nós vimos até uma horadinha pra chegar aqui. Olha só, vamos pra cá. Bebidol. E é diferente, eu gostei da palhada. Mas aqui não. Vamos andar. Não tem um dono ali, né? Quer dizer, o dono saiu já. Olha só, as vestidas aqui é bonitas, hein? Olha só, pessoal, o final. Imagina comigo aí pra fazer uma coisa. Olha só que coisa mais linda. Não tem um cartão aqui, foi difícil. Mas aqui tem. Olha só que bonito. Esse é o finalzinho, pessoal. No início do verde. Então é isso. Valeu, pessoal. Tamo junto.